Fala aí galera, beleza e bem-vindo, aqui é mais um vídeo de Pokémon no Kanoz E hoje eu estou à procura De quê? De um Movitutor, cara, por quê? Deve estar se perguntando, por que ele quer o Movitutor? Cara, vocês me pediram Um monte de coisas E eu vou, ó, talvez aquilo lá seja Ó, e eu tô aqui com o Bacons aqui Tá aqui, trader, não quero trader Não quero Olá, tudo bem? Tudo bem É o seguinte, galera, vamos pra casa É, minha mãe Galera, no vídeo do Bacons eu peguei esse Graveller Shine aqui, cara Eu não sei se eu vou ficar com esse Graveller Shine Ou o que a gente capturou que tá aqui, o Golem Porque eles estão level semelhante, né? Não tá aquela coisa, mas é Então é o seguinte, cara Vocês pediram pra eu botar o Kyogre No lugar do Suicune Então vamos trocar já E botar Deixa eu botar o Palk aqui Por enquanto E botar o Raikwaza no lugar do Slowbro Beleza, tá trocado Então a PT nossa ficou assim Por enquanto O Dragonite eu não sei se vai ficar na PT de luta Talvez eu bude o Golem Com o Dragonite Aí vai ficar o Golem Kyogre Lucario Raikwaza Greninja E Palkia Beleza? Vocês me digam Se essa PT está boa ou não Agora é o seguinte Os Ives Do Raikwaza E do Kyogre Já foram upados Deixa eu dar aqui Ives 2 Esse daqui são do Kyogre E Ives 1, 2, 3, 4 Ives 4 Esse daqui são do Raikwaza Por que eu upei fora do vídeo? Porque já está upado Então você não pode dizer nada Então é o seguinte Cara Também em muitos vídeos Upando Ives Já estava ficando chato já E também teve um inscrito Que falou para upar os Ives Do Raikwaza Ataque Speed E foi exatamente o que eu fiz Então vamos lá Agora Vamos lá Vamos lá O que foi cara? Nada Eu te segui seu vídeo aí cara Tô observo Que? Não tem na insignia não cara Você só tem duas mesmo cara Eu tenho mais que você cara Aquela leaf ali que você tomou um cara Então continuando aqui Vocês me pediram para eu botar um ataque especial no Raikwaza Que é o Dragon Que é o Dragon Tá tenso O Dragon Aicent 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 Dragon Aicent É esse daí Ai travou E mano Ele só pode ser Ensinado por Movitutor Cara Por isso que eu tô Tentando procurar o Movitutor aqui Toda Ó Todo NPC que eu vejo Eu tô indo Pra ver se é um Movitutor O ruim É que eles cobram Às vezes até diamante Pra eles te ensinarem Um ataque mano E eu não sei se eu tenho que estar só com o Raikwaza na PT Então o que que eu vou fazer Eu já vou deixar pronto Porque se eu só tiver com o Raikwaza na PT O que que foi? Nada Se eu só tiver com o Raikwaza na PT Talvez ele ensine um ataque Só pro Raikwaza Entendeu? Talvez ele tipo O primeiro Movitutor que eu ver Tem a chance de já ter esse Dragon Ascent aí mano É Então O Bacon Eu tenho que procurar Um Movitutor Um Movitutor Nenhum dos dois Cara Eu acho que vai ser Eu acho que esse daqui Vai ser uma das tarefas mais difíceis Até do que achou um lendário Mano Papo reto Você acha Movitutor? Mas por que você quer Movitutor? Pra ensinar Acabei de falar Trinta vezes Eu estava concentrado No que eu estou trabalhando aqui Pra ensinar um movimento especial Pro Raikwaza Que ele pode mega evoluir Mas Movitutor Fora Da batalha Movitutor Eu acho que eu não consigo acessar Essa merda desse baú Pera aí É Meu trabalho está dando errado Bicadeira Você não consegue acessar o baú Porque Tem coisa em cima dele Né mano Ainda bem que você sabe Ainda bem que você sabe Cara Eu acho que eu vou ficar mais Nas planícies mesmo Porque dá pra ver melhor Já vou te Não No real você não precisa de mim aí Os NPCs Acho que eu vou Não sei se andando Hum Olha aí Mano Eu tenho que botar Mais memória no computador Velho Eu tenho que comprar Uma webcam Que a minha Não quer mais funcionar Sério? Não quer mais Quebrou Really? Really nigger Really nigger Eu vou comprar essa da Logitech Essa que filma 1080p Que aí eu faço uns Uns backs e responde De vez em quando Também Com uma qualidade melhor Porque essa daqui que eu tô É a China É ruim Nossa que feio É o que tinha pra hoje Então Eu tenho que comprar também O que eu tinha que comprar? Memória Uma webcam E um Suporte pro meu microfone Que eu estou até hoje Desde que eu comprei ele Usando uma caixa de papelão Pra botar ele em cima Easy Funciona Não, não é bonito Ué? Que 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 tá pingando? Tá chovendo? Tá chovendo Tá Você tá pingando Água da árvore Mano Nunca vi isso Quando chove Fica pingando água da árvore Meu louco Cara Que que eu tô Eu não tô Eu não sei Se aqui Seria um bom lugar Pra procurar essas coisas Mano Eu tô indo nos pontinhos Ó Trader Eu quero move tutor Capita de agulha É galera Eu acho que Essa tarefa De a gente arranjar Um move tutor Vai ser difícil Mano E eu ainda tenho que Upar o Raikwaza E o Kyogre ainda Eu já vi Eu já dei uma olhada Na wiki Eles não aprendem Por level E nem por TM Eu não sei nem se tem Por TM disso Qual o ataque você quer Dragon Icent Oh shit Eu nem vi Então é um move Que eu taco o Raikwaza Pra fora da pokebola Aperto o G E ele vira A mega evolução Não preciso da pedra É Aí é que tá Será que tem nessa versão? Deve ter Ele só vai saber Deixa eu te ajudar agora Se você terminar Se você achar O move tutor Mano Mas o move tutor Nem sempre é o Que tem Não tem Tem uma Na verdade Nem sempre não Nunca vai ter o ataque Que você quer Muito difícil Por isso que eu tô Só com o Raikwaza Pra ver se tem mais chance Eu tô com o move tutor aqui Cadê? Cadê? KTP Tô muito rápido Né véi Opa Eu sou muito bom pra você Pode falar Magnet Rise Last Resort Wonder Room É sempre os mesmos ataques É muito De achar o Não Então vamos Vamos ver Aquele cara ali Que tá roupinha De um irlandês Aquele gaita Que toca gaita de folha É trader Nossa É trader Vai ser muito complicado De você achar Então vamos fazer o seguinte Cara Porque tem muito Tem muito move Que eles vão ensinar Que eles podem ensinar NPC Deixa eu só ver se tem galera Você vai spawnar ele aí Ah tá Você vai spawnar ele Mas eu duvido Pode spawnar qualquer um Pode spawnar uns quatro Eu duvido que vai sair O Roleplay Covet Spite Pen Speed After Low kick Taca um wave Será que eu consigo modificar os ataques? Ih Moleque Tá ligado que isso é contra as regras né? É o pessoal não vai gostar se eu fizer isso Exato Mas tem Então tem né Deve ter né Tem O ataque tem Eu adicionei aqui Então tem Agora se tem como adicionar E se Se Tem Vamos fazer o seguinte galera Boa sorte Eu quero pegar pra ver o que que acontece Não Ai mano Não Aprendi E depois você tira Não tem como tirar Véi Lógico que tem Se você botar um move em cima dele Não mas ele vai ficar no move relearner depois Acho que não Fica mano Fica não Você é o que? Ah você é normal Velho Você não vai achar mano Tô te falando Mas o que? Mas eu preciso desse movimento Você não precisa Não deve nem funcionar cara Nessa versão Ai mano Você tá me instingando Você tá me instingando A pegar mano Não vai funcionar Tô te falando que não vai Galera Sinto muito Sinto muito o que? Troquei O que você tá fazendo cara? Você encontra as regras Cadê você cara? Você encontra as regras cara Cadê? Você quer usar no mini mil? Um ataque? Era isso? O corpo dele tá Ah não Peraí que eu tenho que mudar Peraí Qual que eu mudo? Controles Pixel Moon Next é B B o que cara? Não Peraí Next é External Move Eu vou botar uma tecla Que ninguém tá usando N Ué Ele tá com Com o Dragon Essence Tem meu Charizard aqui Ele tá com O bagulho de Mega Também não vai? Tô apertando o G Ó G G que tá ali em cima Deixa eu mudar o mini mapa Como é que eu tiro o mini mapa? Não é H Peraí Journey Map Show Hide Minimap Vou botar M M M Tá aqui ó Lá em cima tem lá V E o G é Forage Forage é quando você Mira em um bloco Você aperta G Ele procura Naquele bloco Aí alguns pokémons tem A chance de achar Alguns itens Pode achar até Master Ball Nisso daí Mas aqui no Pixelmon Tem lá Descende Descer Next External Move É o movimento dele Que ele pode usar Igual aquele Que a gente usou Do Raiochu Mas o que que tá usando A tecla G aqui Que eu não tô achando É o Forage Onde tá esse Forage aí? No canto superior Direito da sua tela Tem um alvozinho E tem Tipo uma Berry Ah mas como é que eu tiro O G dele? Tá aqui pra mim clicar Como assim? Tira Tira de Controles Lá em Controles Pixelmon Ok É acho que nessa versão Não tem não Então galera Nessa versão É realmente Nessa versão Não tem não Cara Next External Eu tô apertando N Pra mudar Lá em Baixa Use External Move Então aí G Ele usa o Forage Deixa eu usar Forage Aqui na grama Ver se ele vai Ó usou Usou na grama Mas não consigo mudar Esse negócio Se eu botar no Raichu E tacar o Raichu Apertar N Eu consigo mudar Thunderbolt Thunder Shock E Forage Tá apertando N Ele consegue mudar Lá em cima Aqui em cima Aqui ó Ó Thunderbolt Se eu apertar G Ó Viu? O Raichu Eu consigo mudar Agora do Raichu Não está funcionando Então Infelizmente É isso aí O vídeo vai ficando por aqui A gente viu que Esse ataque Não está funcionando No próximo A gente vai upar O Kyogre E o Raichu Lá nos Blissei Tentar pegar Uma Master Ball Porque eu quero pegar O Regigigas Ah Falaram pra você pegar ele E o E o E o E o E o E o E o E o Esse daí Eu tenho Dilexia Quando eu vou falar Esse nome Então é nóis Deixa o seu like Regigigas é brabo Não se esqueça De deixar o like Passa naquela No canal Passa o canal No bacon Está aí na descrição É isso aí É nóis Valeu Fui Fui Alô